Caminheiro Parada na casa branca da serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu O Caminheiro Leva esse recado meu O Caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Senar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que ouvir na roupa e me deu O meu cachorro-candeiro Meu canoito brigador Minha velha espingarda E o pior não chorador O Caminheiro O Caminheiro Me faça esse favor O Caminheiro Me faça esse favor O Caminheiro O Caminheiro O Caminheiro O Caminheiro E o Caminheiro Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Nos anos que fiquei distante, acho que eu ouvi. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. E ao cair da tarde no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola, finame, na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande, satia e fila os sols. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porver na má de um perfume, Eu fui escoltado pelos vagalúveis, Pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, A felicidade misturou o meu prango, Com o orvalho da noite desse meu ar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi jogo em pano. A natureza é meu mundo, eu sou o sertão. Correr pelos campos floridos, feito menino, Esquecer as mágoas e os desadinos, Que a vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sábio, sabia cantando, E a júri-te, e a felicidade de um ventre rir, E parece dizer meu amigo, ouçou. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porvelha, a mata o perfume, Eu fui escoltado pelos vagalúveis, Pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, A felicidade misturou o meu prango, Coroado da noite desse meu lugar. Eu fiz a maior proeça, Nas bandas do Rio da Morte, Com outro caminhoneiro, Naquejado no transporte, Fui buscar uma vagada, Para o Criador do Norte, Na chegada eu cresci em ti, Que era um dia de sorte, Depois do empaque feito, Só ficou um boi de corte. O mestizo era bravo, Que até uma sombra investia, A filha do fazendeiro, Molhando os lábios de cia, Eu nunca vejo ninguém, Juro pela luz do dia, Mas quem montar nesse boi, Retirar a valentia, Ganhar meu primeiro beijo, Que eu darei com uma alegria. Vendo a beleza da moça, Meu sangue perdeu na veia, Eu passei um par de espora, E passei a mão na peia, Peguei o misto e sua unha, Rolei com ele na areia, Enquanto ele esperviava, Fui apertando a correia, Mas quando sentei no lombo, Foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteia, No primeiro corpo viado, Numa ladeira de pedra, Desceu pulando furtado, Saia língua de fogo, Cheava chique queimado, Quando os cascos do mestiço, Batiam no lajeado, Parou berrando na espora, Ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, A moça veio lhe cheio, Me disse que você provou, Seria o mito e adeiro, E os prêmios que vou lhe dar, O beijo é o primeiro, Sua porta foi abrindo, Seu olhar ficou mordeiro, Nessa hora eu acordei, Abração do careceiro. Quando a gente ama, Qualquer coisa serve, Para me lembrar, O vestido velho, Da mulher amada, Tem muito valor, Aquele restinho do perfume dela, Que ficou fácil, Com a penteadeira, Com a penteadeira, Mostrando que o quarto, Já foi o cenário, E o canhão. Se hoje, O que eu encontrei, Me deixou mais triste, Se um pedacinho, Dessa que existe, Com o fio de cabelo, O meu paletó, O rei e o rei, Que o rei e o nosso amor ridim, Que aquele filho de cabelo, O fim, Já esteve o gato e no suor, Quando a gente ama, E a vida e junto, A mulher amada, Uma coisa toda, Não é um bom motivo, Pra gente chorar, Apagam-se as luzes, Ao chegar a hora de ir para a turma, A gente começa a esperar, Por quem ama, Da impressão que é, A bem acidenta, Se hoje, O que eu encontrei, Me deixou mais triste, Se um pedacinho, Dessa que existe, Com o fio de cabelo, O meu paletó, O rei e o rei, Se o rei de nosso amor ridim, Que aquele filho de cabelo, O seu frio, Já esteve o gato em nosso suor, Demorando Criança maior, Comprei uma amada, Do coronel de Túria, Fiz um rancho de barró, Amarrei com cipocambi, E na beira da lagoa, só para pesca atrair Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Todo lugar que me canta, muita gente admira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Se troco a terra panada, sozinho o homem não tira Capivar é descanismo, quando cai na minha mira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu sou grande pescador, também gosto de gatilho Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira Eu não me incomodo, que me chamem de Itaipira O nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a prazer seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se grita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô, seu Toninho Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalham As garça Dá meia volta E senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá ouê, lá ouê Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, lá, uê. A tua soldade corta como o aço de navaiha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, entre as vistas se atrapalha. Música Música Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que acabou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Esta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar V A esperança de ser campeã A esperança de ser campeã Em Assumei pro cerco minha estrada E o cansaço me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Não sei de onde ir Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou culpado Me tirem daqui Eles tem a reação que estou vivo O que é? Música Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado Música 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 Hoje vou voltar de mar... Me espera! Sei que ela vai brigar comigo, hoje o meu astral não tá com mais, vou tomar cerveja com os amigos, ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me deixa, meu coração está doendo. Só quem já sofreu de amor, cadra comigo vocês, vai! O outro lado da cidade... Ou seja... Uma diz que sou uma amante, a outra diz que sou uma amante. Amém! 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 Dentro de ti, um peixe Fazer borbulhas de amor a luz Passar a noite em claro Dentro de ti, um peixe Para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti, para sempre Dentro de ti Vamos lá! Quebra tudo! Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coroandão, terra do pleito aqui Amém! Do Goiás! Do Goiás! Do Goiás! Alô Minas Gerais! Triângulo Mineiro! Bora! Cruzei os cerrados, chapadas e serras Ainda era mais Aô Brasil! Quebra tudo, Ribeiro! É... Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele tubulho Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Aô! Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões que tá curtindo a... Ah, Solimões, aquele abraço! Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho Aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu bem Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do trio Varadadora Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoengatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher Vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher Se a mulher despobre É chumbo na asa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Eu saí de Rio Verde Passei lá no fã Ainda tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga o meu braço no Goiânia E vocês vão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casar É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Dizeram que ele não tem medo Dá uma olhada Trinta no tempo do grito Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado eu fui Ela ficou sábado Que nem ela fica eu vou Ela fica Com licença E ela fica com licença Com licença E ela fica com licença E irmã Tinta no tempo do grito Ela fica com licença Só tem licença Temana Deasm Hunter E irmã Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti Sei que não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti Sei que não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer Música 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 Eu voltaria a rever o Ribeirão Taquari Com suas águas bem claras, onde pesquei lambarim O velho carro de bolo, o mojolo e a moeta As vacas maria preta, a tironesa e a preta Na varanda tá água grão, cheia de queijo curado E mamãe assando pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de manda, linda floresta fechada As trilhas fundas do gato, retalhando a invernada Música Queria rever o sol, com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra, voando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João Música E até hoje perfum, a minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça, que já não pode cantar Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder, o meu jeitão de caboclo Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Música Pra você quero contar, meu sofrer, a minha dor Música Eu sou como um sábio, que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Música Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada, representa uma saudade Eu nasci naquela cela, num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Música Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada, representa uma saudade Música Lá no mato, tudo é triste, desde o jeito de falar Música Cojo chega quando canta, dá vontade de chorar Música 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 Música